De volta com o Balanço Geral 1 e 16. É hoje eu não posso gritar, né, Lamonê? É hora do esporte! Gritei! Já começou em Valadares a etapa regional dos Geng, Jogos Escolares de Minas Gerais. Mais de 70 cidades mineiras fazem a festa do esporte na região leste de Minas. As disputas entre alunos das escolas das redes públicas e particulares são realizadas na cidade. A reportagem está aqui, pode balançar. As delegações foram divididas em dois módulos. Os estudantes de 12 a 14 anos, módulo 1. Já os alunos de 15 a 17, no 2. A etapa regional reuniu professores e atletas que mandaram bem na fase micro-regional. E hoje representam mais de 70 cidades. Mais de 3 mil atletas participam dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o Geng. São 77 cidades representadas em diversas modalidades esportivas, fazendo a festa do esporte em Governador Valadares. Valadares mais uma vez se consolida como a sede dos esportes estudantis, dos esportes universitários, como um espaço que tem vocação natural para competições esportivas. Dessa vez nós estamos recebendo mais de 3 mil alunos de mais de 70 cidades diferentes, que enxergam em Valadares como uma espécie de capital para que eles possam treinar, se desenvolver. Para nós é muito importante, porque isso estimula a prática esportiva, isso estimula a questão da disciplina nas crianças e nos adolescentes, e estimula também que cada vez mais os valadarenses se envolvam e queiram praticar os mais variados esportes. O ginásio coberto da Praça de Esportes foi o palco para a disputa do Handball Masculino M1, entre as escolas da cidade de Resplendor, no Vale do Rio Doce, e Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha. Um confronto entre Davi e Golias, que o pequeno Pedrinho não se amedronta com boas defesas e provocações para desestruturar os gigantes rivais, mas que às vezes não dá lá muito certo. Para quem não entende muito do handball, não leva tão a sério, tem até torcida para o goleiro Pedrinho. Quem é o melhor goleiro do Brasil? Pedrinho! No começo a gente começou mal, os meninos estavam deixando o cara sozinhos, aí eu não estava conseguindo pegar, e depois o time foi entrando no jogo, eu também fui crescendo e agora a gente vai tentar entrar para virar. Você tem uma torcida aí que veio para poder te incentivar? Sim, tentar buscar a vitória para passar para a semifinal. A competição promove o encontro de gerações, a saúde em competir e poder contar no futuro o tempo em que brilhava a vontade de vencer. E existe uma verdade peculiar na frase, o importante é competir. Doze a treze anos que eu já participo aqui, a gente já formou bastante gente hoje, esses meninos mesmo que hoje são treinadores, já foram participantes dos jogos como alunos também. Então a gente vai realizando valores para que eles se tornem profissionais no futuro, na área de educação física, fisioterapia, nutricionistas e outras áreas também. Espionar o próximo rival pode? Sim, lógico. As equipes levam a sério e sabem que a vitória é o caminho para chegar a outras etapas do Geng. É muito emocionante fazer parte desse momento, estar com eles lá nos treinamentos durante esses poucos meses que a gente treinou e hoje ver o resultado deles é muito gratificante. Superar a derrota pode ser o momento mais desafiador na vida de um atleta. As lágrimas consoladas pelos amigos, a mesma expressão no rosto de quem obteve a vitória. E sobre a passagem bíblica de Davi Golias, escolher atletas de porte físico avantajado é por pura estratégia técnica. Vencemos por um placar bem assim, mais elástico e ontem também a gente venceu de 29 a 1. Então a gente está bem assim, confiante que tudo vai dar certo. Tem uns meninos com a estatura maior, com a força, então eu creio que a gente vai chegar um pouquinho mais longe aí. O Jarão, imperdível. Volta aí a imagem do Pedrinho comemorando. Não pode comemorar antes da hora não, Pedrinho. Comemorou antes de finalizar o lance. Comemorou a defesa. A bola sobrou para o adversário. Olha ele comemorando. O lance seguiu. Toma. Acorda, Pedrinho. Ah, Camila, Odó. Odó, nada. Põe de novo, Jarão. Comemorou antes da hora, Camila. Não pode não, é? Tem que respeitar. Não, tem que esperar o jogo acabar. O jogo é jogado, lambaria, pescado. Fez a defesa parcial. Não, Pedrinho. Acorda, Pedrinho. Põe aí, Jarão, de novo ele comemorando. A Camila ficou com dó, Odó, gente. Odó. Olha lá. É aqui, olha lá. Olha lá, ó. Esse é o Pedrinho, ó. Vem, ó. Ó, 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 ó. Defendeu o Pedrinho. Olha lá. Odó, gente. A Camila é mãe mesmo, né? Odó, gente.